Música Loucura que ela fez comigo, desceu pra bandido, sem medo de se apaixonar Na cama, meu vulgo, ela chama, te conheço, piranha Você não nasceu pra namorar Loucura que ela fez comigo, desceu pra bandido, sem medo de se apaixonar Na cama, meu vulgo, ela chama, te conheço, piranha Você não nasceu pra namorar Mas com esse GT, de idade, anime, o clima tá teiga Ô moça, joga essa bunda pros faixas pretas Deixa ela jogar o cu, que ela não é piranha, ela é solteira Bebe, bebe, fica teiga, joga esse popo, boa Pode gostosinho demais, mas não serve pra namorar Pode gostosinho demais, mas não serve pra namorar Ela é atrevida, gosta dos caras lá do copo Vou aplicar a bebida, aplico o chá depois do golpe Vou aplicar a bebida, aplico o chá depois do golpe O fetiche dela é o de clock e de lacuna Loucura que ela fez comigo, desceu pra bandido, sem medo de se apaixonar Na cama, meu vulgo, ela chama, te conheço, piranha Você não nasceu pra namorar Loucura que ela fez comigo, desceu pra bandido, sem medo de se apaixonar Na cama, meu vulgo, ela chama, te conheço, piranha Você não nasceu pra namorar Você não nasceu pra namorar Dá-me lápis, né?